Olha só que imagens impressionantes agora de um acidente que aconteceu lá em Poços Um caminhão carregado com gordura de frango, perdeu o controle, atinge um carro na BR-267 Ali é conhecido como marco divisório, mas conhecida a divisa entre São Paulo e Minas Gerais Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão vinha da cidade de São Roque da Fartura E o carro estava sentindo estar de São Paulo pela BR-342 quando houve a colisão lateral O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros Já o motorista do caminhão estava para fora do veículo, já que segundo testemunhas ele teria sido lançado Os dois foram socorridos para Santa Casa de Poços, onde continuam internados no CTI e os dois em estado grave Olha que pancada, hein? Olha onde ficou o carro ali, gente, o caminhão pinchou lá em cima Agora, perdeu o freio o caminhão, né? Provavelmente, né? Só pode poder ser desgovernado desse jeito aí Olha só que situação